Por uma grande tarde. E nós quisemos saber como é que é o camarim de Luciana Abra. Olá! Tudo bem? Este é o meu mini camarim. Muito reduzido. Mostra-nos tudo. Mostra-nos tudo. Qual é que é o vestido mais charando a fatinha? Não são vestidos, são mini saias. O que tu queres saber é qual é a mais curta. É isso? É esta. É uma saia? Isto é um cinto largo. Só que como é elástico, cresce um bocadinho. Dá para tapar ali o rabiose. Não soou lá muito bem, cresce um bocadinho. Corta. Os acessórios todos da fatinha. Portanto, este sessiano era para vocês verem. Deixem-me esconder-se, faz sabor. Aqui, isto é o quê? Ah, isto são umas luvas para quando elas se passam. Aqui que eu almoço. Muito sessugadito, aqui neste cantinho. O meu presentinho, o meu texto, o tablet com as coisas que eu preciso, portanto, com os conteúdos de hoje. Eu vou guardando aqui os meus presentinhos. Já viram aqui um sapatinho de mel? Este é o chapéuzinho do meu aniversário, quando as minhas filhas me vieram surpreender. Tu, às vezes, entre o estúdio e o camarim, vais num pé e voltas noutro. É correr para trocares de roupa para a fatinha. Exatamente, às vezes, não tenho tempo nem de ir à casa de banho, fazer o xixizinho da tarde. Portanto, é mesmo uma correria, tanto que, depois da fatinha, eu já me descaracterizo lá no estúdio, num cantinho com um espelho, onde tenho toda a equipa já preparada para tirar a peruca da fatinha. Aqui é a maquilhagem, onde nos maquilhamos, eu e a Andréia. E vocês escolhem roupa para o próprio dia? Normalmente, fazemos isso com uma semana de antecedência. Acontece, às vezes, estarmos mais inchadas. De uma feijoada? De líquidos, com mais retenção de líquidos. Bom, hoje não dava jeito para uns calçõezinhos, então vamos pôr umas calças. Há sempre essa possibilidade de mudar à última da hora, mas, normalmente, é tudo feito com uma semana de antecedência. Um beijinho a todos e um colar de beijos da fatinha.